Centro da cidade de Horizonte, a gente acompanha aqui mais uma obra da Prefeitura Municipal de Horizonte Como você pode ver aí nas imagens de Daniel Cordeiro A equipe trabalhando aqui pra fazer a drenagem aqui no centro de Horizonte O centro de Horizonte que por várias vezes vem sofrendo aí com as fortes chuvas Que assola também aqui o nosso estado do Ceará E você fica sabendo tudo a partir de agora Na conversa que vamos ter com o secretário de infraestrutura do município de Horizonte Bom dia a todos Se trata de uma obra de drenagem, mas que faz parte de uma outra grande obra Que é a revitalização da Avenida Presidente Castelo Branco Nesse momento nós iniciamos com a obra de drenagem Depois será feita a recuperação da pavimentação de paralelo Em seguida toda a avenida será asfaltada e feita uma nova sinalização Essa é a obra que a gente vinha trabalhando, fazendo os projetos, os contratos E agora iniciamos essa etapa Secretário, vocês acreditam que essa obra mais ou menos durará quantos meses? Mas já que o senhor falou aí que é uma obra bem complexa, não é só a drenagem Mas vem a pavimentação asfalto, mais ou menos vocês baseiam aí no planejamento? A drenagem a gente espera terminar agora esse final de semana A recuperação deve levar um mês e meio, mas a parte de asfalto é uma obra relativamente rápida A gente só vai ver a data melhor de iniciar porque nós temos esse período chuvoso Mas é uma obra de no máximo dois meses Aproveitando também aqui, secretário, para falar de outros bairros, comunidades A gente sabe que Horizonte enfrentou aí alguns alagamentos nesse período atípico De muita chuva no Ceará O que a secretaria tem feito também? Olha, nós temos pelo menos as estradas Estradas que são estradas em sinais que não tem pavimentação ou de piso de pedra A gente tem trabalhado com as nossas máquinas para recuperação Com relação aos bairros que sofreram problemas de alagamento, tipo Lagoinha A gente também tem dado toda assistência A Lagoinha hoje, ela tem uma obra lá de drenagem que está sendo executada Quase de 3 milhões e 400 mil reais está em execução e depois a pavimentação Então, com certeza, o bairro da Lagoinha, que é um dos bairros que mais sofre com problema de drenagem, de alagamento Eu acredito que, com certeza, no próximo ano não terá mais esse problema Ali na Eni Santos e Rafael Santos, que houve um problema ali perto da BR-116 Nós fizemos alguns serviços lá e resolvemos o problema de uma chuva maior ter um alagamento Quando ocorreu o alagamento lá, era uma chuva de 96 milímetros Que ocorreu em um espaço de tempo muito curto Que é o que vem acontecendo agora, em todo o Estado Então, isso aí a gente resolveu, mas nós estamos aqui na Secretaria Trabalhando com vários projetos de drenagem para ser executado ao longo da gestão Música 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 Música